Então sejam bem-vindos ao Respondendo aos Escritos... Eu não sei... E aí, galera! Aqui é o Jorge Nascimento do Descobrindo América. Resolvi pegar essa folgazinha que eu tô tendo nessa semana louca pra gravar uns 3, 4 vídeos. Então sejam bem-vindos ao Respondendo aos Escritos 42! Bom, nesse Respondendo aos Escritos eu vou pegar 4 perguntinhas e depois o outro mais 4, que é o 43. Se você quer ser respondido, tem alguma dúvida, alguma preocupação, alguma coisa que está... Seu português está indo embora, cara! Que raiva que me dá disso, cara! Mas tudo bem! Você deixa aí nos comentários, deixa aqui no comentário desse vídeo ou em qualquer outro vídeo da série Respondendo aos Escritos. Nós estamos na 42, então tem 42 vídeos de respostas que eu tô dando aqui pra vocês. Tá bom? Então qualquer um deles, deixa aí no comentário. Vamos lá, pro primeiro, né? Sem muita enrolação! Primeiro comentário na tela é o... Fmundin, Fmundin! Fala aí, Fmundin! Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família, cara! Tudo de bom pra vocês! Ele pergunta assim... Jorge, qual é a diferença básica entre o charme e o funk? Um outro é bonito, o outro é elegante. Não, caralho! Qual é a diferença básica entre um CPT e um OPT? O CPT é um programa que está passando por mudanças legais agora na era Trump. Tava já vindo nesse processo, mas parece que agora ele está implementado. O CPT é um estágio que antigamente, ele, dependendo do estágio, não era todos eles, tá? Não era em todas as ocasiões. Ele machucava o teu tempo de OPT. Ele retirava o tempo do seu OPT. Principalmente para os cursos na área de Business, tá? O College of Business sofria muito com isso. O pessoal não podia fazer CPT porque ele acabava diminuindo o tempo de OPT, que é o tempo que você tem pra cambar seu visto e tudo mais. Bom, esse é basicamente. O CPT é um estágio. E o OPT é um trabalho normal, né? Você pode chamar de treinismo, mas é um trabalho normal em que você vai ter o seu EAD na mão. O CPT, acho que não necessariamente você tem o EAD na mão, tá? É outro processo. Não sei ele na íntegra, mas é outro processo. E é isso. E hoje o CPT, recentemente agora, foi pra até um ano. Então você pode fazer um CPT de um ano enquanto está estudando. Se você não completar o décimo segundo mês, se você tiver 11 meses e 10 dias, você não machuca o seu OPT, o seu tempo de OPT. Então o que a galera normalmente faz é seis meses, sete meses, oito meses, só pra ficar na safe zone. Até porque você também tem que organizar com o seu horário. Você continua sendo full-time student por causa do F1 visa, tá bom? É isso. Basicamente é isso. Espero ter te respondido. Vamos pro próximo. E o próximo é o Daniel Guardabazio. O Guardabazio. Ele é inscrito no canal aqui já há bastante tempo. Um abração. Um tempão que eu não ouvia seu nome, Daniel. Um abraço. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família, cara. E ele pergunta o seguinte na tela. Jorge, curiosidade. Por que você não foi com o seu Mazda? Ele deve estar falando daquelas missões Miami loucas aí que a gente teve que fazer. Que é coisa mais pra frente. Tem coisa que eu esqueci de gravar. Cabeça de... Oca. Mas enfim. Por que sai mais barato, Daniel? Essa é a verdade. Então como eu consigo alugar carros por 11 dólares, 12 dólares, E esses carros bebem bem menos do que o meu Mazda. O meu Mazda é um CX-7. Pra quem não conhece, eu vou ver se bota uma foto aqui na tela. É um Mazda CX-7 2007. É um carro com 10 anos de uso. Tem mais de 176 mil milhas rodadas. Ele é biturbo 4.8, se eu não me engano. Então ele consome bem mais. Mesmo ele fazendo uma média melhor na estrada, com o piloto automático ligado, Ele consome bem mais. Fora a parte de manutenção. Você está jogando milhas e milhas e milhas a mais no carro. São 400 milhas quase pra chegar lá em Miami e voltar. Então você anda quase mil milhas. Nessa conta, você tem que botar o custo de manutenção, Que num carro velho acaba indo lá pros píncaros. No caso do aluguel, você não paga nada disso. E o carro consome bem menos, além de te dar mais conforto. É mais novo. Menos ruízo. Enfim. Então na verdade, sai mais barato alugar o carro. Então, eu não tinha notado isso antes. Mas com esse negócio meu de análise de dados, agora tudo eu pego dados. Eu sempre tive essa coisa de pegar dados, planilhar, fazer um planejamento e tudo mais. Mas hoje eu foco muito mais em dados. Dados, dados. Os dados te contam a verdade. E você ainda pode usar modelos de previsão pra frente. O que é maneiro que a gente está fazendo isso agora na universidade. Prever coisas com os dados. É por isso que eu digo que a nossa política é a paz. Mas enfim. É isso. Só por causa disso. Valeu Daniel. Um abração pra você. Espero que esteja tudo bem. Vamos pro próximo. E a próxima é a Agnes Levarte. Eu não sei se eu falei seu nome certo, Agnes. Ela tá sempre, volta e meia tá sempre aqui no canal. Um abração pra você, Agnes. Um abração pra sua família. Espero que esteja tudo bem com vocês. Esse trem vem de onde? Já lembrei do vídeo que ela tá falando. O vídeo que ela tá falando tá aqui no canto, eu acho. É o vídeo em que eu fui lá no consulado brasileiro, na embaixada brasileira aqui em Miami. De novo, né? Foi uma das missões de Miami um trilhão. Dessa vez a gente é ido lá por causa aqui do negócio do FGTS, né? Que poderia sacar o FGTS. Pra quem tá fora do país, você tem que fazer isso via embaixada. Fazer esse pedido oficial lá. E anunciar a conta oficial que você quer que seja depositado lá. Então, a gente foi lá por conta disso. E tem um trem passando. Esse trem, eu vou botar um mapa aqui. Ele, parte da linha dele foi cortada. Não existe mais. Eu acho que mais a parte do sul. E virou uma área de lazer, esporte, corrida, caminhada, trilha, bicicleta. E o restante continua funcionando. Pega uma extensão grande. Eu vou botar um mapa aqui na tela pra vocês. Beleza? Espero que tenha te respondido, Agnes. Um abração. Tudo de bom. E vamos pro próximo. E o próximo é o André Almeida Jr. Um abração pra você, André Almeida Jr. Espero que esteja tudo bem com vocês. E com toda a sua família. Vamos ao questionário dele na tela. Lembrando, se você quiser ser respondido, deixa aqui. Se inscreve nesse canal, se você tá até aqui. Enfim, dá um like aí. Faz o que der pra fazer pra ajudar o canal a crescer. Compartilha o vídeo. Eu sei que esses inscritos aqui são diferenciados. E quando vocês compartilham, esse peso pra mim tem muito mais importância. Porque vocês são diferenciados e vocês vão atingir pessoas diferenciadas. Isso é importante pra mim. Valeu? Um abração. Vamos lá. E aí, Descobrindo América? Sou muito fã do seu fã do canal. Me responda. Indo com visto F1. Para estudar inglês, o curso completo tem duração de quanto tempo? E eles fornecem certificado de conclusão do curso? Com o curso de inglês, posso fazer uma faculdade nas áreas desejadas? Grato pela ajuda. Grande André. Cara, sobre quanto tempo leva o curso completo, já falei sobre isso aqui no canal. Na verdade, vai depender de você em que nível que você tá. E qual é a estrutura da escola. Como eu já mostrei aqui em alguns outros vídeos, tem escolas que dividem o curso inteiro em 16 níveis, tem escolas que dividem em 9 níveis, tem escolas que dividem em básico, intermediário, avançado e pós-avançado. E aí, vai depender da escola e do seu nível. Onde você vai entrar? Você vai entrar no zero? Vai entrar no meio? Vai entrar um pouquinho mais pra baixo? Um pouquinho mais pra cima? Isso vai depender, tá? Mas, sei lá, eu não tenho uma ideia certa, sei lá, uns 4 anos, 5 anos, não sei. Se você for fazer na escala, não sei. Não tem essa informação precisa pra te dar, não, tá? O certificado, todas as escolas, sim, vão te dar. Todas as escolas vão te dar certificado. E a parte da faculdade, sim, porque se você acabou o curso, é porque você tem condição de fazer um TOEFL e tem uma nota alta. Lembrando que as universidades aqui, o TOEFL não é tão alto assim. Por exemplo, a USF, onde eu estudo, é 79 o TOEFL. Não é tão alto assim, tá? Na UCLA, que eu sei também, porque um dos inscritos aqui, o Justo Santana, um abraço pra você, Justo, teve lá na UCLA, é 83, que também não é tão alto. Você terminando o curso de inglês, você vai ter esse, sim, essa condição toda de fazer um TOEFL e pegar bem alto. Sem falar que todas essas escolas que eu falei, todas elas lá pro último, quando você estiver terminando o curso, lá pros últimos módulos, eles já te dão uns preparativos. Você escolhe lá, não, eu não quero ficar só na classe regular, não. Agora eu quero ficar na classe que vai focar em TOEFL e IELTS, que é outro tipo de prova. Então você já vai sendo preparado pra aquelas provas também. Então, sim, você tem toda a condição de ir pra uma faculdade, sim, até antes de terminar o curso, dependendo como é que você conseguiu evoluir. Beleza? E aqui você vai evoluir bem mais rápido. Valeu? Um abração. Galera, esse foi o Respondendo Os Escritos 42. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí. Vejo vocês no próximo vídeo e não esquece de compartilhar.